Pessoal, agora dá mais uma acelerada com o T-Cross, a versão que faltava, o 1.0 turbo automática na Comfortline. Espero que vocês gostem bastante, pessoal, lá na Estrada dos Romeiros, como sempre, podendo explorar bem o carro. E antes do vídeo, eu só queria apresentar para vocês a camiseta do Test Drive On Board, oficial, que você encontra lá no Automotivo. Vou deixar o endereço aqui para vocês entrarem lá e comprarem a sua camiseta. E quando for escolher lá o pedido, tem o cupom CAMISETATDO, que você tem 10% de desconto, então usa aí e aproveita. Pessoal, vamos para o vídeo, vamos acelerar esse carro super legal. E quando você for conhecer, quiser fazer o Test Drive aqui em São Paulo, eu recomendo a concessionária Brasil Wagen Adelio Pelegrino falar com a Eliette, combina o Test Drive e vai conhecer esse carro que você com certeza vai gostar bastante, pessoal. Vamos acelerar, a gente volta depois do comentário final. Pessoal, vamos agora conhecer a T-Cross Comfortline 1.0 Turbo, né, 200 TSI, mas na versão automática, que é a única que falta eu conhecer. Eu já andei em todos aqui, falta só essa versão. Gostei dessa cor aqui dele, azul bonito. Ela é muito boa, né? Olha que chegou aqui, olha. Caramba, olha. Um, dois, três litros, quatro litros. Já acabou o tanque ali. O que eu gostei da T-Cross, ela é muito equilibrada. Eu já andei, em todas as versões, essa aqui é a última que faltava, né? Eu tinha andado na 1.0 automática, na manual e na 1.4. Nossa, mas como vai bem? É, vai bem. Mas não 1.4, né? Aqui 1.4 eu não dei só na cidade, eu não fiz um Test Drive de estrada assim. Os caras têm pegado, o carro aponta bem. Acho que ele tem boa boleta aí também. Ah, ele tem, é verdade. Melhor ainda. Ah, T-Cross, puta. Toda vez que eu ando, me surpreende o que ela é boa de dirigir. E acho que às vezes o pessoal fica com preconceito por ser 1.0. Nem imagino que anda esse carro. Tem preconceito, com certeza. É que acho pelo tamanho, né? Um SUV. 1.0. Mas olha como ele vem bem. Gruda, gruda. Gruda. Aqui tem que tirar um pouquinho o pé antes dele trocar para a terceira, senão você perde, né? O frio motor na curva. E esse trecho dessa subidinha eu acho que é um dos mais legais para ver o equilíbrio do carro. O bom é que você tem que meio que saber de cor aqui porque tem uns buracões. Aí a gente tem que jogar para... Você mete o carro numa fria, né? Nessas descidas assim o pessoal de bicicleta vai uns 70 por hora. Tá vendo ali, ó? Puta equilíbrio, né? Puta equilíbrio, né? Realmente. Olha o chivete. Olha o pessoal, a velocidade que vai aqui, ó. Tá 70 por hora, né? Tá vendo? Olha o pessoal faz a tangência, ó. E a sensação deles ali, é... É, não. O cara tá voando. Não, isso aí é fórmula. MotoGP o cara de bicicleta, essa velocidade. Tá louco. Eu não tenho coragem, não. É foda, né? Que tem airbag, tem para-choc, tem nada. Eu já andei bastante de bike. Mas o... O andei no máximo uns 50 por hora, assim. Você joga o quê? Segunda aqui? Aqui foi em terceiro, né? Terceiro. Eu tentei jogar a segunda, mas ele não deixou. Ó, aqui eu tento... Ó, agora foi. Porque tem uma velocidade máxima que ele deixa você pôr a segunda, né? Ela não entra. Ela não entra. Você joga aqui, ela não vai. É por segurança do câmbio, para você não comprometer. Reservar o material. Mas, por exemplo, o... O manual você faz, né? Puta, mas ó... Eu andei na manual aqui. A automática vai tão bem quanto, com a vantagem de você, no trânsito, não ter que ficar trocando marcha, né? Lógico, é um pouco menos divertida, mas o equilíbrio do carro é o mesmo. Nossa, realmente muito bom. E de freio, como é que é? Bom, muito... Cara, você... Aqui, ainda mais usando freio motor, a gente está mais em subida. Você dá uma... Só apoia o peso do pé. Você nem chega a pisar mesmo forte. Sabe? E o carro tem muito equilíbrio em curva. Então, você... Não precisa brecar muito, sabe? O carro faz curva. E ele não tem a tendência de sair de frente nem de trás. É que assim, eu não estou forçando a ponto de ver o limite, né? Eu estou deixando uma margem boa. Eu teria que forçar um pouco mais para ver realmente o ponto que ele começa a perder a aderência. Eu acho melhor, porque quando eu quero testar mesmo o carro, eu vou... Depois dessa cidade de Pirapora, que daí é mais liso o asfalto, ele não tem... Ele tem um acostamento duplo, não tem curva-cega. Então, você consegue fazer duas curvas vendo as seguintes, sabe? Então, você consegue daí se enforçar mais com segurança. Porque aqui, por exemplo, eu não vejo se tem um cara de bicicleta parado. Na outra, você consegue. Você vê duas, três curvas na frente. Então, você realmente consegue abusar. Aqui, a gente vai nos 80% do carro, assim, para sentir o que dá. Mas essa troca de direção dele é muito rápida, né? Ele muda... A traseira é muito grudada. Você já dirigiu esse aqui? Não, não é. Demorou um pouquinho para entrar a segunda, mas entra. É, mas, puta, esse 1.0 já dá muito bem conta do recado. Não precisa um 1.4. Lógico que melhor, né? Quanto mais, melhor, mas... Não tem a buzina de... É, só essa porrada. É, eu quis dar uma... Você vai agradecer, o cara acha que você está xingando a mãe dele. Olha, dá para acompanhar as motos aqui. E você sente, você do passageiro, você acha o carro confortável? Qual que é a pressão que passa? Confortável. Porque falta só o... Puta que pariu aqui. O passageiro. É engraçado, eu nunca usei. Eu acabo apoiando na porta, mas... Então, aí, essa questão, essa porta aqui, é que ela é muito avançada. Para mim, se eu quiser segurar aqui... Não ajuda muito, não? Eu fico desconfortável, porque eu tenho que esticar o braço. Ela poderia ser mais para trás um pouquinho. Não, 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 não. Está com a espírita com o apetitivo. Ah, eu ando rápido, então, não é? É que moto é outra pegada, né? Moto em curva de baixa, assim, é mais difícil você carregar bem em velocidade. O cara está de galera no passeio de domingo ali e não está muito afim também. Nossa, mas a impressão do carro é excelente, né? Melhor do que eu esperava. Eu achei quase tão divertida quanto a manual, mas com a vantagem. Você vai trocando borboleta aqui e você... No trânsito, você não se preocupa, né, com a marcha. A manual é um saco... Um engarrafamento, né? O cara se estressa. E você mora no Rio ou em São Paulo? Moro em Resende, eu digo. Ah, é perto de Itatiaia ali, Parque Nacional de Itatiaia. É, eu moro em Itatiaia. Essa região é animal. Ali é bacana. Eu fui uma vez lá no parque instalar uma estação meteorológica. Que é a mais alta do Brasil ali. Lá na prateleira? É. Na verdade foi no quê? Morro Macena. Macena? É. Que é perto daquele poço Marcão, sabe? É. Muito legal. Tá tigando aí. É, que se foda aí, né? Engraçado, o pessoal de moto acha que não tem que respeitar nenhum, nada, e só o pessoal de carro, né? É engraçado isso. Mas, pô, deu pra conhecer muito bem o carro, né? Nessa situação. Só falta, tipo, ver em estrada, numa autoestrada, como que é. É, na top speed ali. Não. Mas, ó, vai bem. Bem demais. É, essa T-Cross, a Volks realmente acertou muito a mão no carro. Muito. O carro tá perfeito, né? Não, muito bom. Pessoal, andamos agora na T-Cross, é, 1.0 turbo manual, né? Versão 200 TSI Comfortline. É, gostei muito do carro, é, ele realmente, é, surpreende pelo ótimo desempenho. Esse motor, 1.0 TSI, é, realmente muito bom, pessoal. E a minha dúvida, que eu tinha andado na manual antes, é, achei muito boa, muito rápida. E eu tinha, eu fiquei com um pouco essa dúvida. Eu falava, putz, eu vou andar na automática, eu vou, talvez, sentir um pouco da diversão. E não. A diferença é muito pequena de performance, na minha opinião, achei muito pequena na estrada. Essa versão, ela tem as borboletas atrás do volante, então, fica divertido também. E você tem uma vantagem grande aí no trânsito, que você não, você deixa no automático e esquece. Então, o câmbio de ter essa opção, de você deixar no automático e esquece, ou trocar nas borboletas, e o desempenho sendo tão próximo do manual, realmente, deixa essa versão muito interessante. É, eu andei em todas agora, né, pessoal, é, espero também conseguir mostrar 1.4 lá na Estrada dos Romeiros, um teste mais completo, mas já deu pra sentir que todas tem uma dirigibilidade excelente, faz muita curva, breca muito bem, passa muita confiança, desde o primeiro minuto que você anda no carro, parece que você sempre dirigiu, você fica super à vontade nele, os carros brecam muito bem, são muito equilibrados, e tem um consumo de consumo muito baixo, né, um consumo de combustível muito baixo. Todo mundo que anda no carro tem gostado, o pessoal, você vê nas vendas, estão crescendo aí, eu acho que um carro tem feito sucesso já, eu acho que tende a crescer ainda mais. Quando a pessoa anda no carro, realmente o carro passa um, é realmente muito gostoso de dirigir, fora que tem um painel muito moderno, né, o carro super bonito por fora, por dentro, eu realmente acho que está um conjunto muito legal. Gostou do carro, pessoal, como eu gostei, recomendo ir lá na concessionária Brasil Wagen, da Avenida Aero Pelegrino, que você fala com a Eliette, que sempre nos atendeu lá com os test drives, combina uma volta com ela, lá vai conhecer o carro, que com certeza você vai gostar, se você está procurando um SUV aí desse porte, dessa fase de preço, uma das maiores opções com certeza do mercado, que eu recomendo bastante, pessoal. Muito legal para quem gosta de acelerar, por ele ter um conjunto muito bom, muito bem acertado, dispensão, e um motor turbo, qualquer versão que seja aí, muito torcudo, bem forte. Pessoal, é isso. Se tiver alguma pergunta aí, só mandar. Gostei bastante, mais uma vez, da T-Cross, sempre um prazer acelerar esses carros com a Estadinha dos Romeiros. Bom, pessoal, a gente se vê na próxima acelerada aí, e até o próximo vídeo. Valeu, abraço! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.